Imagens da captura dos assaltantes que invadiram o estabelecimento comercial hoje à tarde, lá em Balneário Barra do Sul. Vejam, nós tínhamos mostrado anteriormente a participação do AG, além de oito viaturas por terra da Polícia Militar, para chegar à localização desses dois homens e uma terceira pessoa, que é uma feminina, né? Uma mulher que também foi presa. Então, todos detidos, material recuperado. Esse é o momento que alguém estava ali e viu a movimentação da polícia e gravou a chegada das viaturas, conduzindo esses dois que foram presos na situação de flagrante, com os materiais levados no assalto. Agora é questão só de encaminhar os envolvidos até a delegacia de polícia, onde as vítimas com certeza farão o reconhecimento dos autores desse crime e vai dar flagrante para esse trio, essa dupla aí de homens e a outra mulher que também estaria envolvida nessa ocorrência. Vejam que rapidamente o cerco policial foi feito, lá em Balneário Barra do Sul, com as viaturas por terra, com o Águia por cima e não teve por onde escapar. Eles até tentaram se enfiar no meio do mato, mas ali não conseguiram. E aí está o veículo que eles utilizaram na fuga, com parte dos pertences que foram levados nesse assalto. Olha, em Balneário Barra do Sul, hoje, cheio de informação.